Cabeça do FIFA chegando Quem tá junto tá junto, quem não tá junto Ah, Cabeça do FIFA chegando, trazendo novidade do FIFA Mobile 22 para vocês, mano, isso mesmo No vídeo de hoje a gente vai começar essa jornada aí do FIFA Mobile 22, mano, isso mesmo O que você precisa fazer? O jogo saiu às 4 horas da manhã Ninguém esperava aí, saiu às 4 horas da manhã, todo mundo dormindo no Brasil, né Mas tá aí o jogo, desceu aí, você vai na Play Store, mano, na Play Store vai lá, atualiza o jogo, tá Bota lá FIFA Mobile e atualiza o jogo E aí vai baixar uma atualização de 80 e poucos MB ali, 90, nessa média aí, mano, isso aí E aí você vai fazer o que? Vai baixar o jogo, né, vai atualizar ele e vai entrar, mano Vamos dar saída aqui e ver o que que acontece no formato aí do jogo, né, mano Igual foi o Mobile Beta, ó, mesma coisa ali, né Vamos ver o que que a gente vai ganhar de recompensas já Lembrando a vocês que eu abri agora o grupo de Seja Membro do canal, né Você tem uma nova possibilidade aí no canal, então, né, de Seja Membro Olhando o jogo, tô um pouco emocionado aqui, né Então você tem o grupo de Seja Membro ali, você paga uma assinatura mensal ali, ajuda o canal a crescer E também tem grupo de Whats, tem dicas do canal, tem muitas coisas legais, mano A gente vai abrir muitas coisas legais aí Então, Seja Membro do canal Cabeça do FIFA, tem o botão aí, você clica no botão, né E assina aí essa nova onda aí do momento que vai ser o Seja Membro do canal, tá bom, manos? Se inscreve no canal e deixa o like e olha só Chegou o novo FIFA Mobile, manos Todo mundo é muito emocionado Hoje vai ter live também de tarde, tá Vai ter uma livezona aí Eu acho que às duas horas da tarde eu vou fazer a live Vou abrir ou a uma hora da tarde Vou abrir a uma hora da tarde essa live aí já Uma hora da tarde, então, live no canal Cabeça do FIFA Com esse vídeo aqui já de primeira, tá? Vamos lá, vamos pro jogo Então, agora vai ter várias coisinhas pra fazer aí, né Jogo rápido A gente vai ver o que que O que que eu ganhei, né, manos? O que que eu ganhei no FIFA aí? O que que será que veio, cara? Vamos pro primeiro percurso e tal Finalização e tal Então vai ser um jogo bem Bem legal de jogabilidade Eu tô preocupado com o mercado, manos Vamos ver o que que vai ser Tá aí o jogo, então, né Bem igual foi a beta, né Do FIFA Mobile Cara, acordei aqui, cara Tô fazendo vídeo Nem tô pensando direito ainda Muita coisa aqui na cabeça Acordamos agora, mas vamos lá Tá aí, então O chutezinho normal você vai ter que dar, né, manos? O chute normal No botão, né Pra quem usa gesto não vai dar Então, vamos ver Eu quero saber os meus prêmios, né, manos? Mais força Aí segura mais forte Chuta ali Já faz os primeiros desafios de habilidade Mais um chutaço aí, então Bem atraente a câmera, né, manos? O jogo agora é com gestos, ó Bem atraente mesmo, né? Tipo, muito bonito os gráficos do jogo Já vamos tá vendo mais coisas aqui Então, o que que você deve fazer nos primeiros passos? Isso aí, beleza Eu não vou jogar tudo isso aqui Porque você sabe que coisa demorada E ganha XP já Beleza Vamos voltar lá pro O Mbappé Que a gente continue ali Beleza Eu vou fazer aqui, então, rapidinho E daí eu volto com o vídeo Aí tem a Aba de desbloqueio do meu time, né, manos? Já ganhei umas cartinhas prata, então, né? Meu time foi desbloqueado, então Vamos ver como gerencia ali as escalações, né, manos? Eu quero ver o que que eu ganhei de prêmio Se é que já veio, né? Alguma coisa Tá aí o meu time, então Meu timaço, né? Aí a gente já ganha o Pulisit Quando termina esses jogos de habilidade Os primeiros aqui, né, mano? Esse tutorial é um pouquinho É um pouquinho demorado Mas você tem que fazer Todo mundo vai fazer Olha só, manos Vai ter dois grupos do canal Grupos normais, tá? Que vai estar na descrição Desse vídeo aqui Os links Então você entra aí Olha o vídeo E também depois Entra no link da descrição aí Que vai ter os dois grupos do canal Tá bom, manos? Então tá na descrição aí Você já pode entrar A galera que quer ser membro É outro grupo daí, tá? É o grupo de seja membro Mas tem dois grupos normais aí Como sempre teve Tá bom, manos? Seguimos, então Agora, manos Agora veio a minha recompensa, entendeu? Tá aí o que que a gente ganhou Eu tinha Fifa Points guardados ali 11 mil 1130 pontos, né? Vamos abrir então aqui, manos Agora depois acabou Essa é a nova temporada Aqui estão suas recompensas Vamos ver o que que a gente ganhou aí, cara Vamos ver o que que a gente ganhou, então Tirar um printzão aí pra nós Beleza, vamos lá, então Ver o que que veio aí de prêmios Será que veio boas coisas? Tá aí, primeiro chega o jogador, né, manos? Chega o jogador aí, escocês Lateral esquerdo deve ser o Robertson Chegando no time, então Robertson, 87, né, manos? Do agora e depois Veio ali mais Os pontos agora e depois O Ali, Rafael Leão, o Trippier, né? O Bale e o Robertson, né, manos? Então tá aí as cartinhas que foram Do agora e depois Coisas normais e meus Fifa Points Da temporada passada, certo? Que eu tô guardando Então tá, ó Agradecemos por trabalhar duro Na última temporada Com base a sua classificação geral No time na temporada passada Você recebeu essas recompensas Vamos ver, então Que que... Isso aqui foi de acordo Com o ger do meu time 240 Só que o meu ger foi 241, né? Mas tudo bem Já Chamaram na roubada aí Vamos ver ali Vem o alemão Quem veio? Veio o Neuer, eu acho É o Ter Stegen, mano Ter Stegen no gol Pelo menos começamos Com um bom goleiro aí, então, né? Ter Stegen Vamos lá E mais Um milhão e cem moedas Finalização Veio bastante impulso ali Veio aqui o Russo Veio o Thiago Alcântara No meio ali Vlachodimos E o Ter Stegen, né, mano? E é isso aí Isso que foi a premiação Você viu só? Então, cara Então é mais ou menos isso daí O time, por exemplo Então tá aqui Vamos ver como é que tá O meu time aí, então Começa o time bem Bem fraquinho, né, manos? Vamos ver quem A gente tem de jogador Trocar Ah, tem que treinar aqui primeiro Beleza, vamos indo Vamos indo Manos, a gente vai escolher O nosso time, né, manos? Qual será o time Do cabeça do FIFA Nessa temporada? Premier League? Vou escolher da Mano, da Série A-Team, né, manos? Vou escolher um time Da Série A-Team aqui Porque é o time Realmente da Europa Do meu coração mesmo Depois também tem O Real Madrid Que eu gosto muito Mas dessa vez Eu vou com o meu time Do coração, né? Que tá aqui, né, manos? Vamos lá Vamos de Mila, né? Selecionar o Mila Então, emblema atualizado Com sucesso E a gente tem o Mila, né, manos? Aí Então, todo dia Você vai ter recompensa De login diário aqui, né? Que vai dar bastante coisa Esse login é bem bacana, né, manos? Atualiza em seis Horas Então já é bom Você se atualizar E pegar logo E receber Vamos ver quem veio Mais um pack opening aí Então Dez mil moedas Continuar Esse foi a recompensa De hoje Não foi muito bem Mas tudo bem, né? Vamos ver meu time De jogo rápido Você vem aqui Escolhe um grupo, né, manos? De jogadores Eu vou escolher da Inglaterra Porque eu tenho alguns jogadores ali Então, né Eu acho a grande maioria Vai escolher a Inglaterra Então já podemos pegar aqui Uns jogadores ouro Vamos ver se vem alguma coisa boa Mais um pack opening aí Então Desbloqueio de jogadas Ensaiadas Hoje vai ter live Lembrando vocês A uma hora da tarde Uma hora da tarde vai ser Beleza, manos? Aí uma... Sim, ótimo jogo Vamos dar uma ótima aí Pra não exibir de novo E um ótimo jogo Beleza Isso aí Agora vem ali Mais uma coisinha ali Já estamos jogando Beleza Vamos que vamos, manos Então Muitas coisas aí Novas pra vocês aí Live hoje é uma da tarde Esse vídeo aqui Vai estar no ar Você vai ter os grupos Do canal Cabeça do FIFA Normal Tá na descrição aí E os membros Vão ter o grupo especial Pra eles lá Tá bom, manos? Já falamos aí Vamos seguir Viagem aqui então Cara, o jogo tá Igual a beta, né? O meu time tá aí Vamos ver se eles Me deixam mexer aqui agora Vamos botar aqui Maior ger Já vamos atualizar o time Vamos ver como ficou O time do início Da temporada então, manos? Tá aí o time então, né, manos? Robertson O Pulisic na zaga Ô, beleza Os caras mandaram O Pulisic na zaga Rafael Leão Bale Tá massa, tá massa Aqui você pode escolher também As suas jogadas, né? O capitão do time Vou deixar O Ter Stegen Por enquanto Certo? Falta de perto O B Bate todas Pênalti O DL Beleza Tá show de bola É isso aí, manos Cara, basicamente É isso, manos Tá bem bacana o jogo Eu vou trazer muitas novidades Aí então Pra vocês Lembrando então Não lançou aí Não, você não abaixou O jogo ainda Vai ali na Play Store Atualiza o jogo, tá? E baixa aí, manos Você tem que fazer Esse tutorial aqui Inteiro Vamos ver as configurações Aqui primeiro Vamos ver Pra baixar aqui, manos Ó Gráficos Opções de áudio Aqui você baixa Os efeitos sonoros do estádio Se você quer A narração também, né? Escolhe português aí Se você é brasileiro Entendeu, manos? Então tem que vir Nas configurações Pra baixar algumas coisas aí Se você quer, né? Ó Escolher o emblema Né? Beleza Tem várias coisas aqui Nas configurações Uniforme Preferência Emotes selecionados Então tá tudo aqui, manos Os emotes Tá aqui, ó Veio junto, né? Da última temporada Beleza? Então você pode Tá fazendo aí Mais coisinhas ali Beleza, mano? Então Gráficos Opções de áudio Tá tudo aqui também, manos Então o jogo Bem bacana mesmo Ficou bem legal Vamos ver o mercado Se o mercado não tá aberto ainda Você tem que chegar no nível 5 Então fazer várias coisas aí E a gente vai trazer Muitas novidades Hoje mesmo Vou fazer mais um vídeo ainda Vou fazer a live de tarde E depois mais um vídeo ainda Tá bom, manos? Explicando mais coisas Agora é coisa nova Pra dizer pra vocês Que tá aí o jogo Baixem o jogo Então Vai na Play Store E baixe o jogo Tá bom, manos? Uma da tarde então Na terça-feira hoje Live aqui no canal Quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Também tá